Boa sorte! Mais de 100 motociclistas participaram da 17ª etapa do Enduro, valendo como abertura do Campeonato Paranaense. Participaram pilotos de diversas regiões do estado, de algumas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um piloto do Paraguai. Já que aqui é quase divisa, temos pilotos de Santa Catarina, temos pilotos do Rio Grande do Sul, pilotos do Paraná e tem aqui alguns pilotos do Paraguai também. É a primeira prova de 2017 para o Campeonato Paranaense e com certeza vai ser um sucesso. Como sempre foram todas as nossas provas, o pessoal vem aqui e sempre se agrada muito com as nossas trilhas, tem uma característica de andar bastante em pinos de reflorestamento. Serão mais de 150 quilômetros de prova, uma prova de mais de 6 horas aí. É a prova dura, vai ser uma prova pesada, choveu um pouco ontem, dá uma olhada. Mas a organização aí com certeza está na nota 10, porque nós participamos aí durante 3 meses organizando essa prova. E temos essa participação dos pilotos de fora, né? Aqui eu queria registrar a presença de vários pilotos do Paraná, temos pilotos de campeão brasileiro participando da prova. E temos vários pilotos de Santa Catarina e Rio Grande também que estão aqui prestigiando a nossa prova. Também esteve presente participando o atual campeão brasileiro da modalidade. Comecei a correr em 98 com 14 anos, achei 13 para 14 anos, mas depois disso fiquei 9 anos parado, depois de uns 5, 6 anos fiquei 9 anos parado. Voltei em 2010 a competir profissionalmente. De lá para cá tive 4 títulos sul-brasileiro, 5 paranaenses e 2 brasileiros. O campeonato ano passado foi um pouco complicado para mim, tive bastante lesão, tive algumas lesões graves, mas deu tudo certo, consegui terminar o campeonato campeão ainda. Fiz duas cirurgias após terminar o campeonato, agora estou recuperado, tentar buscar o sexto título paranaense que eu tento conquistar e o quinto sul-brasileiro. E daí o brasileiro também este ano eu vou em busca do terceiro título, vamos tentar buscar o terceiro título para o Paraná. Aqui é sempre bom vir, eu tenho bastante amigos aqui, então a prova se torna mais prazerosa, além de gostar do que eu faço, ainda tenho bastante amigos aqui. A realização do evento só foi possível graças a parceria e apoio da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. O secretário de Esportes, Otávio Muniz, Otavico, comentou sobre a parceria. Onde tiver esporte, a Secretaria de Esportes vai estar junto, a administração está nos dando total apoio, o prefeito se comprometeu muito em apoiar o esporte e não podia ser diferente. Nesse grande evento, uma etapa paranaense, às vezes a gente fica muito empolgado, vem uma etapa paranaense de um futsal, de um futebol e não dá o devido valor às outras modalidades. Mas agora as coisas são diferentes, nós queremos apoiar, não só futebol, não só futsal. Acho que nós temos que fazer a nossa parte e é isso que nós estamos aqui hoje, para colaborar com o esporte e colaborar com esse grande evento. Abertura do Campeonato Paranaense ProTorque 2017, aí com 121 pilotos inscritos. A modalidade vem se mantendo, apesar dessa crise que estão atravessando no país, modalidade totalmente regular, com a chancela da Federação Paranaense, com a chancela da CBM, pilotos de vários estados. Muito bom, dia bom, muito sol, muito calor e isso ajuda para a modalidade. A prova teve encerramento por volta das 16 horas e 30 minutos.